Motivo para comemorar Trapochique Atelier com descontos de 50% em toda a loja. Quer facilidade ainda maior? Eles parcelam em duas vezes o seu cartão. Aqui você tem peças exclusivas, tecidos especiais para todos os tamanhos, inclusive você que tem aí a necessidade de uma peça um pouco maior, usa tamanho especial, aqui também tem em seu espaço. Gente, te ofereço essa blusa linda, olha o acabamento, com desconto de 50%. O preço dela era R$ 89,00, 50% de desconto. Camisa também como essa, olha o acabamento, uma peça perfeita, bem confeccionada, por apenas R$ 49,90. Dá uma olhada na qualidade do tecido. Blusas básicas diversas por R$ 29,90. Vai um recado para você, formanda, para você noiva, para você que precisa de peças exclusivas, que gosta de ser exclusiva, descontos especiais de 50% é aqui na Trapochique Atelier.